Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tele-entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Na manhã desta quarta-feira, 8 de março, diversos protestos marcaram o Dia Internacional da Mulher. Em Camacuã, a manifestação foi concentrada em frente ao prédio da Previdência Social, onde manifestantes realizaram uma caminhada para a ocupação da esquina democrática com o grupo feminilista do IFSUL. Já em Porto Alegre, as manifestações foram realizadas desde as 6 horas da manhã na ponte do Guaíba na BR-290 e em diversos pontos da cidade, criando um enorme congestionamento. Segundo informações, cerca de 30 ônibus chegaram ao local, com manifestantes vindos de diversas partes do Estado, com integrantes que fazem parte da vida campesina e outros grupos sociais ligados ao movimento dos trabalhadores sem terra. Os manifestantes tiveram como principal objetivo reivindicar a proposta da Previdência, elaborada pelo governo federal que alerta, entre outros pontos, a idade mínima para aposentadoria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto